5, 6, 7 e base 1, 2, 3, 5, 6, 7 e lento, 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 base 1, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, avasta, 5, 6, 7, 1, calma e 5, 7 e 1, 3, 5 e 7 e 1, 3, 4, 5 e 7, 8, 1, 2, 3, com a música.